Pronto. Bom, então saindo do âmbito aqui do nosso sistema solar, o que tem no meio do caminho entre uma estrela e outra, entre um sistema solar e outro? O que a gente chama de vácuo no espaço não é propriamente um vácuo. É um erro a gente pensar que o que tem no espaço é um vácuo, ou seja, um espaço que não possui matéria. Isso não é verdade. Existe matéria sim. É claro que ela é de uma densidade baixíssima, mas existe matéria permeando todo o espaço. E que matéria é essa? É gás, poeira e raios cósmicos. Então gás é estado gasoso, poeira é material em estado sólido, e raios cósmicos é energia. São partículas eletricamente carregadas que viajam a velocidade da luz ou algo muito próximo disso. Que podem esses materiais, esse gás, poeira e raios cósmicos, eles podem estar ou espalhados, dispersos pelo espaço, ou eles podem ter regiões do espaço que eles estão mais adensados. Então a distribuição de matéria no universo é desigualmente distribuída. Ela pode formar galáxias ou pode formar espaços mais vazios, vamos dizer assim. Mas o fato de ser um espaço mais vazio não significa que não tenha nada. Só significa isso, que ele é mais vazio. Então existem regiões do espaço que você tem um maior adensamento dessa matéria, que nós vamos chamar de nebulosas. Vão ser nuvens de gás, poeira e raios cósmicos, mas principalmente, como a gente diz, é gás e poeira, que é o negócio mais visível, os raios cósmicos não são visíveis. O gás e a poeira vão tender a ser mais visíveis. Eles vão se estruturar em nuvens, que nós chamamos de nebulosas. Quando a gente começou a ter telescópios e tal, começar a observar o espaço, e a gente não sabia ainda fazer muito acuradamente as medições de distância do espaço, ou seja, a gente não sabia bem qual era o tamanho da Via Láctea, a gente tinha alguma certa dificuldade em conseguir classificar as nebulosas, se elas faziam parte da nossa galáxia ou não. A gente precisa avaliar a distância em que elas estão para saber se elas estão dentro da Via Láctea ou fora. Então isso vai influenciar em como a gente classifica as nebulosas. Da seguinte forma, sempre que a gente identifica uma nebulosa e ela faz parte da Via Láctea, a gente conclui que ela está dentro da Via Láctea, a gente chama isso de nebulosa. Como a gente já tinha visto também na aula passada, mesmo dentro da Via Láctea, a matéria se distribui desigualmente. Existem regiões mais adensadas, que são os braços da galáxia, e existem regiões um pouco mais vazias. Então se a gente observa um adensamento de matéria dentro da Via Láctea, a gente chama isso de nebulosa. Se essa nebulosa, a gente concluir que ela está fora da Via Láctea, ou seja, é uma nebulosa extragaláctica, isso a gente vai classificar como uma outra galáxia. Então galáxias são isso, nuvens de gás, poeira, estrelas e raios cósmicos. Isso pode estar dentro da nossa galáxia, essas nuvens, que a gente vai chamar de nebulosas. Se elas estiverem fora da nossa galáxia, ainda que não seja algo muito grande, a gente pensa em galáxia, mas galáxia não precisa ser um negócio grande. Uma nuvenzinha, tem umas estrelinhas, tem uma poeirinha, a gente pode chamar sim de galáxia. Então se estiver fora da nossa galáxia, a gente chama isso de uma outra galáxia. Algumas imagens para a gente se divertir um pouquinho. Essa é a nebulosa de Órion, bastante próxima de nós, apenas 1500 anos-luz do sistema solar. Então a coloração vermelha, de maneira geral, ela denuncia a elevada presença de hidrogênio. Mas pode encontrar aí cores as mais variadas possíveis. Aliás, o dia que você não tiver nada mais útil para fazer na vida, joga no Google, pesquisa de imagens de nebulosas. Esse cara é o negócio mais lindo que a gente consegue imaginar. Então isso daqui a gente chama de nebulosa de Órion. E dentro dela tem um pedacinho aqui, pequenininho, que é uma subdivisão da nebulosa de Órion, que nós chamamos de nebulosa da cabeça do cavalo. Se você observar aqui, forçando a imaginação um pouquinho, você consegue enxergar ali uma cabecinha de cavalo. Você olhando ela em um grau de detalhe um pouco maior, já não fica, já perde um pouquinho a imaginação. Nem com muita imaginação, você não consegue imaginar uma cabeça de cavalo aqui. Mas enfim, de à distância, ela parece uma cabecinha de cavalo. A nebulosa da cabeça do cavalo, só a título de curiosidade, ela é bastante famosa por ser uma nebulosa de petróleo. A composição dela é de hidrocarbonetos. Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam. Hidrocarbonetos são moléculas orgânicas, cadeias de carbono e hidrogênio apenas. Isso faz a gente questionar um pouco. A gente sempre aprende que o petróleo é uma substância de origem orgânica. Orgânica no sentido de não de feito de carbono, como é a química orgânica, mas orgânica no sentido de ser fruto de seres vivos. De ser o resultado de seres vivos fossilizados. E isso não é uma teoria unânime. A gente sabe que existem muitas outras teorias a respeito da origem do petróleo e vão falar da origem abiogênica do petróleo. Ou seja, que o petróleo pode se originar a partir de processos que não são tipicamente de organismos vivos. Então, a polimerização de hidrocarbonetos não precisa de seres vivos para ela ocorrer. Ela consegue ser feita em meios inorgânicos. Então, é o caso da nebulosa da cabeça do cavalo. Até onde a gente sabe, não tem formas de vida sob intensa pressão. A gente imagina que é esse o ambiente de fabricação de petróleo na Terra. Então, seres vivos fossilizados à intensa pressão. Não é o caso de uma nebulosa. Uma nebulosa não está sob intensa pressão nesse sentido. Então, é bem curioso isso. A gente observar outras regiões do espaço que têm substâncias orgânicas, mesmo não tendo seres vivos, vamos dizer assim, ali para fazer isso. Ou então, é uma outra hipótese, existiram seres vivos ali para produzir esse petróleo. Mas deve ter tido gente para caramba. Porque o rendimento de petróleo, não sei quanto é que era, acho que é 25 toneladas de seres vivos para você fazer uma grama de petróleo, um negócio assim, para você conseguir fossilizar. Então, pensa na quantidade de seres vivos que deve ter tido ali para a gente conseguir fazer uma nebulosa hoje. Certo? Outra nebulosa, bastante próxima de nós, também chamada de Pilares da Criação, essa daí, linda, parece uma construção assim, subindo, sei lá. Está aí há 7 mil anos-luz de distância do nosso sistema solar. Então, elas fazem parte da nossa Via Láctea. Agora, saindo da Via Láctea, ampliando o nosso campo de divisão, o que a gente tem aqui na nossa vizinhança? A gente tinha visto, quando a gente estava falando sobre as estrelas, que as estrelas se estruturam em aglomerados, que podem ser os aglomerados abertos, os aglomerados globulares. Então, uma estrela nunca aparece sozinha, uma única nuvem assim, consegue formar centenas, milhares de estrelas. Com as galáxias, é mais ou menos a mesma lógica. Elas também vão se estruturar em aglomerados. Elas também formam grupinhos. A gente não sabe bem ainda se esses aglomerados se dão pela origem, ou seja, foi uma super nuvem que deu origem a várias galáxias no mesmo pedacinho do espaço, vamos dizer assim, ou se elas se atraíram depois, por gravidade. Isso ainda não está esclarecido. Mas o fato é que sim, as galáxias se estruturam em aglomerados. Quem levantou a mão? Tem alguém que me perguntar? Eu levantei a mão. Opa, diga, querido. É, então. Sim. Sim. Sim, com certeza. Sim. Sim. Sim, sim, é a mesma coisa. Uhum. Aham. Aham. Sim, sim, é a mesma coisa. Então, da mesma forma que os planetas, eles vão se produzindo por fragmentos de rocha que vão se chocando, as galáxias, a mesma coisa, elas também exercem essas interações gravitacionais entre si. Não queria dar o spoiler, mas a ideia é essa. Elas vão se chocando também, elas vão se trombando também. Tá? E outra coisa... Hum. Uhum. Uhum. Mm-hmm. Não, não. Isso nunca foi uma unanimidade dentro da geologia. A ideia de que o petróleo é de origem orgânica. Não. Isso sempre teve disputas. Tem algumas teorias da conspiração que vão falar sobre por que a hipótese da origem biogênica do petróleo foi a vencedora dentro da ciência. Mas não vão entrar nessa seara. Mas o fato é que existem. Existem muitas teorias rivais a respeito da formação do petróleo. Então hoje a gente sabe que sim, é possível a formação de petróleo por origem biogênica, mas a existência de petróleo não é uma garantia de que isso foi de origem biogênica. Então é possível. Vamos dizer que o petróleo na Terra pode ser de origem biogênica? Pode. Mas ele pode também ser de origem abiogênica, ou seja, ter sido captado de outras regiões do espaço. Exatamente. Exatamente. Porque se você for pensar, o que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto é carbono e hidrogênio. Estão aí entre os elementos mais abundantes do espaço. A gente só precisaria de um ambiente, os elementos existem, só precisaria de um ambiente que ocorresse essa polimerização. É isso que a gente ainda está em especulações. Quais são os locais do universo que seriam propícios a formar essa polimerização. Não, mas essa é a ideia. O fato de que existe petróleo na Terra não é uma garantia de que ele foi feito por formas de vida. Ele pode ter vindo já pronto, vamos dizer assim. Já veio do espaço pronto. Assim como outras moléculas orgânicas. A gente sabe também que lipídios, aminoácidos e até DNA não precisa de formas de vida para serem sintetizadas. É possível você criar isso em determinadas condições de laboratório. Não sei se eu vou dar ecologia para vocês. A gente poderia explorar. Eu exploro isso na disciplina de ecologia, na verdade. Mas não, não... Moléculas orgânicas, de maneira geral, elas não precisam. Não é uma condição sine qua non a formação delas ter uma forma de vida envolvida. Elas podem ser produzidas artificialmente, vamos dizer assim, sem uma forma de vida. É legal, tá? Uhum. Uhum. É, então. Eu falo, cara, quando você começa a olhar o espaço, cara, aí você fica muito pirado. Isso aqui é coisa muito de maluco, velho. Tá. Valeu. Bom, então como é que se estrutura a nossa vizinhança, né? Quem são os nossos vizinhos? A galáxia maior que está próxima de nós é a galáxia de Andrômeda. A Andrômeda está aproximadamente 2 milhões e meio. Isso é de centro para centro, tá, pessoal? Do centro da nossa galáxia até o centro da galáxia de Andrômeda. 2 milhões e meio de anos-luz, tá? Essas são as duas maiores que fazem parte desse grupo. Fora essas duas, a Via Láctea e Andrômeda, temos a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães, que elas estão bem próximas da Via Láctea. Por isso elas são chamadas de galáxias satélites da Via Láctea, que elas estão girando, né? A gente consegue calcular também o movimento das galáxias. Então a gente sabe que a pequena e a grande nuvem de Magalhães, elas estão girando em torno da Via Láctea. Então elas são galáxias satélites da Via Láctea. Fora isso, tem um grupo de aproximadamente 30 outras galáxias anãs que ficam aí orbitando em torno ou da Via Láctea, ou de Andrômeda, ou das duas. Porque a Via Láctea e a Andrômeda, elas formam um sistema binário. O que é um sistema binário? É quando dois corpos, eles ficam girando um em torno do outro. Um negócio, mais ou menos, esse movimento aqui. Então eles ficam um girando em torno do centro de gravidade do que seria o grupinho, do centro de gravidade desse grupo. Então a Via Láctea fica girando em torno de Andrômeda e a Andrômeda fica girando em torno da Via Láctea. Diga, Amanda. Fala. Quem levantou a mão? Ou foi por acidente? Oi, diga. Abre o microfone, querida. Aí você consegue falar. Deixa eu ver aqui. Tá digitando. Eu não tô conseguindo abrir o microfone. Tá. Sai, depois você... Aí depois você dá um... Dá um toquinho aqui, dá um... Dá um... Sinalizem aí pra mim, porque eu não consigo ver o... O chat. Deixa eu voltar aqui. Ai, caramba, como é que faz? Então elas formam o que a gente chama de sistema binário de galáxias, né? Girando uma em torno da outra. E todas essas outras galáxias, anãs em torno delas duas. Em termos de tamanho, a Andrômeda é maior. Tá? Então a Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A Andrômeda, ela tem 200 mil anos-luz de diâmetro. Então o espaço ocupado por Andrômeda é maior do que o espaço da Via Láctea. Só que em termos de massa, a Via Láctea é maior. Tá? Então, na prática, na prática, na prática, o grande centro de gravidade desse sistema todo, né? Do nosso grupo local, é a Via Láctea. Que ela é a que tem mais massa, tá? Então a Andrômeda tá girando aí em torno da Via Láctea. É a Via Láctea girando em torno de Andrômeda? Sim. Só que esse giro não é bem um giro. Ele é uma espiral. Uma espiral descendente, né? Porque se a Via Láctea, ela tem mais massa, então ela está atraindo todas as outras galáxias aí pra si, tá? Então a tendência é uma aproximação de todas essas galáxias aí em torno da Via Láctea, tá? Então pelo menos pra isso a gente prestou, né? Pra ser alguma coisa. Voltou. Diga, Amanda. Fala. Oi. Agora sim. Oi. 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 que ele foi rebaixado para a categoria de planeta anão. Aí tem uns dois ou três anos agora que estão rediscutindo essa classificação. Então pode ser que Plutão volte a ser chamado de planeta. Por uma questão histórica, para acabar com essa confusão, Plutão é planeta, não é planeta. Então, por enquanto, o status dele é de planeta anão. Mas está em discussão para ele voltar para a primeira divisão. Primeiro critério, tamanho. Primeiro, ele realmente é um negócio muito pequeno. Então, comparado com outros corpos do Sistema Solar, ele realmente é muito pequeno. Segundo ponto, realmente a distância. Tipo, o que a gente chama de planetas dentro do Sistema Solar estão razoavelmente mais próximos do Sol. A distância que você vai de Netuno para Plutão é muito grande comparado com a distância que os outros planetas têm entre si. A questão do satélite também. O que a gente chama de planeta, quando ele tem um satélite, o satélite é realmente muito menor do que ele. No caso de Plutão, o satélite dele é quase do tamanho dele. Então, tipo, também é outro negócio esdrúxulo. Ele não tem tanta diferença do tamanho dele para o tamanho dos satélites. E a questão da órbita também. O que a gente chama de planeta, eles têm órbitas quase circulares. Todas são elípticas, mas é uma elipse muito fajutinha. Elas são quase circulares. A órbita de Plutão, não. Ela já é bem mais excêntrica, bem mais ovalada. Então, ele realmente tem uns comportamentos diferentões, assim, em relação ao que todos os outros corpos que a gente chama de planeta. Então, foi por todos esses motivos que ele foi rebaixado. Aí, para ser chamado de planeta anão, assim como outros corpos que a gente conhece no Sistema Solar, que estão próximos dele, que também são chamados hoje de planetas anões. Mas essa categoria está em discussão, né? O debate ainda está rolando. Certo? Está todo mundo apaixonado por Saturno, cara. Está todo mundo andando super na boda agora, realmente. Bom, então, o que a gente estava falando aqui, voltando para o assunto principal aqui das galáxias. Então, a ideia é que a Via Láctea vai puxando gravitacionalmente, por conta da sua massa, ela vai puxando todas as outras galáxias ali do entorno. Então, para quem, nós, seres humanos, com esse complexo de patinho feio dentro da astronomia, que a gente achava que a Terra é o centro do Universo e não é. Achava que o Sol era o centro do Universo e não é. Achava que a Via Láctea era o centro do Universo e não é. Tipo, tá, mas pelo menos alguma coisa a gente é grandioso, né? A Via Láctea, ela é considerada uma galáxia gigante. Tão gigante que ela é o centro desse sistema nosso que a gente chama de grupo local. Então, pelo menos para alguma coisa a gente prestou, né? Aqui uma imagem da galáxia de Andrômeda. Ela recebe esse nome também de M31. O que é esse nome, esse código, M31? É um antigo catálogo de objetos espaciais que a gente chama o catálogo de Charles Messier. Acho que é do século XVIII isso, quando a gente começou a observar com um pouco mais de acurácia os objetos do espaço. Então, cada objeto novo descoberto recebia um código. O código de Andrômeda aí vai ser o M31. Então, alguns desses objetos que são mais antigos, né? Que a gente conhece há mais tempo, eles têm ainda esse nome aí do catálogo de Charles Messier. Então, ela tem 110 mil anos-luz de raio. Professora, você não tinha falado 200? 200 de diâmetro. Lembra? Aqui a informação está falando de raio. Raio é metade do diâmetro. E está aí a 2 milhões e meio de anos-luz de distância da gente. Então, o primeiro que conseguiu identificar e nomear essa galáxia foi esse árabe aí, que eu não consigo falar esse nome, no ano de 905 d.C. A gente já tinha comentado em outros momentos da nossa disciplina sobre todas as descobertas que os árabes fizeram para a astronomia em função de estarem no deserto ali. Então, realmente, no deserto, a observação astronômica é muito facilitada. E a necessidade também, porque no deserto, tipo, a paisagem é muito homogênea. Então, você não tem marcadores de onde você está indo e para onde você está indo no deserto. Então, você realmente tem que ter essa habilidade de conseguir observar o céu. Então, os árabes foram, meu, fantásticos em termos de observação do céu. A Andrômeda não é visível aqui do hemisfério sul, assim. A maior parte do hemisfério sul você não consegue. Depende muito da estação do ano, você está mais próximo do Equador, assim. Acho que na nossa latitude, ela já não consegue mais ser... Já não consegue ser mais observada. Mas dá para observar a olho nu, uma manchinhazinha, assim, no céu. Você fala, ah, como é que esse cara conseguiu, no ano 905, observar, sendo que o telescópio, quem fez, foi o Galileu. É porque ela é observável a olho nu. Não com esse formato, claro. Mas uma manchinhazinha no céu, sim, você consegue perceber. Aqui o que seria um esquema do nosso grupo local. Então, cada círculo desse daqui seria uma distância de 1 milhão de anos-luz. Então, a Andrômeda, daqui a pouco, mais de 2 milhões de anos-luz de nós. E todas, algumas, todas não, né? Algumas das nossas galáxias satélites. Aqui no centro, a gente considera a Via Láctea como o centro desse sistema todo, né? Porque ela é a que tem mais massa. Aqui a gente vê a pequena e a grande nuvem de Magalhães, aqui. Dá para você ver essas duas manchinhas branquinhas aqui. E um monte de outras galáxiazinhas, anãs, que orbitam em torno de nós. Complicado um pouco da gente saber até que ponto uma determinada galáxia ela realmente faz parte desse sistema ou se ela já faz parte de um outro sistema, né? De um outro grupo de galáxias. Então, você precisa determinar em torno de quem ela está girando. Se ela está girando em torno da Via Láctea, então sim. Ela faz parte do nosso sistema. Então, você tem que ir acompanhando o movimento dela para você ver em que direção que ela está indo. Uma imagem da grande nuvem de Magalhães a 176 mil anos de distância do centro da nossa galáxia. Nossa vizinha, nossa satélite. Tem alguns bons astrônomos amadores que a gente conhece aqui no Brasil que conseguem fotografar a grande nuvem de Magalhães com celular e telescópio. Então, esse é um tipo de imagem, assim, tipo, pegar uma imagem da grande nuvem de Magalhães. Você não precisa depender da NASA, vamos dizer assim, para conseguir fazer essa imagem. Se você tiver um telescópio caseiro bom e um celular bom também, você consegue fazer esse tipo de... o que a gente chama de astrofotografia. Bem legal. Alguns aspectos de galáxias variadas aí, para a gente ver a variedade de formatos que nós temos. Então, veja algumas mais antigas, né? Tem esse nome do catálogo de Charles Messer. E outras aqui de descobertas mais recentes. Então, a gente observa que tem, tipo, galáxias de tudo quanto é forma, né? De tudo quanto é design aí pelo espaço. Isso só para a gente ficar em alguns exemplos aqui. Essa daqui é a classificação, uma tentativa de classificação das galáxias, que é o que a gente utiliza nos dias de hoje. É a classificação de Hubble e Devanculers, que a classificação do Hubble, originalmente, ela é mais simplista, né? O Hubble classificava as galáxias em elípticas, espirais normais e espirais barradas, tá? Hoje, observando as galáxias, a gente sabe que existe uma variedade muito maior de formatos. Então, apenas a classificação do Hubble hoje já não é mais suficiente para a gente classificar as galáxias que a gente conhece. Então, a gente tem essa classificação Hubble e Devanculers, que ela é um pouco mais complexa do que a classificação original do Hubble, tá? Então, quais são os tipos de galáxias que a gente, né, coloca hoje para classificar? Grosso modo, né, a gente tem dois primeiros formatões, né, dois tipões de galáxias, as elípticas e as espirais. Elípticas, se elas formarem uma massa só, né, e espirais, se elas tiverem braços. Essa é uma primeira aproximação, essa foi a primeira subdivisão que o Hubble fez, né, elíptica e espiral, né, com o tempo a gente foi complexificando essa nossa classificação. As espirais, por sua vez, a gente pode dividir. Se ela tiver uma barrinha aqui no meio, elas são chamadas de espirais barradas. Podem não ter essa barrinha, pode ser só um núcleo mais redondinho, tá, então a gente vai chamar essas de espirais normais, ou vocês podem ver também pela bibliografia, espirais não barradas, pode aparecer esse nome também. E você pode ter aquelas que tá meio ambíguo o negócio aqui, né, que parece que tá querendo formar uma barrinha, mas não formou direito ainda, então a gente chamaria isso de espirais intermediárias, tá. Dependendo, né, do formato, né, você pode ter subdivisões ainda dentro desses formatos. Então as elípticas, elas vão ser classificadas de uma E0, que seria uma galáxia perfeitamente esférica, né, e conforme ela vai ficando mais elíptica, tá, a gente vai chamar, né, vai E1, E2, E3 até o E7, tá. Se ela ficar realmente muito elíptica, a gente pode chamar ela já de elipsoidal, né, essa galáxia, tá. Você pode ter uma galáxia, como se ela quisesse formar um anelzinho aqui em volta, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, ela tem um núcleo mais massivo, assim, né, uma região dela que é mais brilhante, e uma região periférica aqui, que é um pouco mais tênue, né, como se quisesse que começar a formar alguns braços, talvez, tá. Essas são as chamadas de lenticulares, tá. E aí dentro das espirais, elas vão receber a classificação de A, B ou C, né, ó, espiral normal e espiral barrada, né, se é uma A, B, C, D, de acordo com o grau de abertura desses braços, tá. Então, se é uma espiral mais fechadinha, um SAA ou SBA, né, no caso das espirais barradas, né, conforme vai abrindo mais os braços, ela vai classificando para B, para C, para D, e assim sucessivamente, tá. Você olhando essa imagem, parece que é como se elas pudessem, né, evoluir de um formato para outro. Essa sempre foi uma questão que intrigou bastante dentro da astronomia, né, será que uma galáxia, ela sempre teve o formato que ela tem, ou se isso vai mudando ao longo da história. E quando você observa, assim, uma classificação, parece uma árvore genealógica, né, naquela época, se elas pudessem ir ao longo do tempo, elas ir modificando a sua aparência, tá. A gente sabe que sim, né, nada no espaço é estático, então quando você tem uma galáxia em um determinado formato, não necessariamente ela nasceu assim. Ela pode ter adquirido esse formato ao longo do tempo, tá. E temos também as irregulares. São aquelas que têm um formato completamente esdrúxulo, assim, que a gente não consegue classificar ela nem como elíptica, nem como espiral barrada, nem não barrada, né. Aí os formatos mais malucos que a gente conseguir imaginar. A Via Láctea se encontra aonde, né, qual é a classificação que ela vai receber. A Via Láctea é uma espiral barrada. Ela tem essa barrinha aqui no meio e mais bracinhos, um pouquinho mais fechadinhos. Alguns exemplos, então, de galáxias, né, para a gente ver, isso aqui seria só um esquema, né, agora a gente vê galáxias reais mesmo. Então aqui o que seria uma galáxia elíptica, tá. Ela é uma nuvem mais adensada. Você não percebe a formação de braços nela, tá. Isso seria a imagem de uma galáxia elíptica, a aparência de uma típica galáxia elíptica, tá. Muito cuidado quando a gente observa uma imagem dessa e a gente pensa que, ah, essas coisinhas brilhantezinhas aqui são outras estrelas, né. Não, são outras galáxias, tá, pessoal. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Acho que era o Carl Sagan que ele falava que existem mais galáxias no espaço do que grãos de areia na Terra. Só para você ter uma ideia, né, do quanto o nosso... o nosso universo é... é povoado. Uma galáxia lenticular, que essa é a roda da carroça, então o que é a galáxia lenticular? Ela tem um núcleo mais povoado e uma periferia um pouco mais tênue, com uma matéria um pouco menos... um pouco menos adensada, tá. E aqui tem algumas galáxias também vizinhas aqui próximinhas dela. Uma galáxia espiral bem típica, a gente já tinha visto a Andrômeda, bem parecida com essa daqui também, né. Então, uma espiral bem típica é a espiral do Rodamuinho, tá, então você percebe aqui uma região densamente povoada, que é o núcleo, e a partir aqui do núcleo surgem os braços espirais, tá. Aqui aí é outra galáxia também, ó. Quase colidindo aqui já. Tá. Uma espiral barrada. Então, essa daqui é uma espiral comum, né. E essa daqui uma espiral barrada. Então, você tem um núcleo mais adensado, uma partezinha mais reta aqui, atravessando esse núcleo, e a partir desse braço reto é que surgem os braços espirais. Tá. E uma galáxia irregular. Né. Isso aqui, formato de quê? É uma elipse? É uma espiral? É uma lenticular? Não. Não é nada isso daqui. Tá. Então, você pode ter galáxias, né. As galáxias são nuvens de gás e poeira. Então, não tem nenhuma obrigatoriedade delas desenvolverem em determinados formatos. Aqui você consegue também perceber outras galáxias ali, né, vizinhas, vizinhas dela aqui no plano de fundo da imagem. Quem me chama? Diga, querida. Diga. Quem que levantou a mão? Diga. Diga. Alguma galáxia já colidiu? Sim, muitas. O que a gente observa bastante é bem, bem, bem frequente, sim. Tá. Então, o que a gente observar aqui nessas, nessas outras imagens aqui, ó, essa aqui do, do rodamuinho, ela é bem, bem visível isso. Tá. Que você tem aqui, como se ela estivesse realmente roubando. cara, é aí que formam as, as galáxias irregulares. Tá? Quando você vê duas, duas galáxias ou mais se, se chocando, aí, é que você vai ter esses, essas, essas maçarocas aqui, vamos dizer assim, né, vai misturando, vai misturando tudo. Ah, mas sim, né, o choque de galáxias, ele é, ele é, é muito frequente. É um negócio meio bizarro da gente pensar isso, como é que pode ser uma trombada de duas galáxias, meu Deus do céu, né. Mas, não é tão bizarro assim, se você for levar em consideração, é, as distâncias que elas estão. Porque a gente sempre pensa que os objetos no espaço estão muito distantes entre si, né. Ah, realmente, a distância de uma estrela pra outra, é muito grande. Mas a distância das galáxias, uma pra outra, não é tão distante, não é tão distante assim, tá. Se você for pensar, a distância da, da, da Via Láctea, até chegar na Andrômeda, dá 2 milhões e meio de anos-luz, né. O tamanho da, da Via Láctea, é 100, é 50, anos-luz, esse AL aqui é anos-luz, tá. Então, a distância de 50 milhões de anos-luz, isso daí significa, tá. Então, retomando aqui, se você for pegar o tamanho da Via Láctea, que é 100 mil anos-luz, né, e a distância daqui pra, pra, pra Andrômeda, você consegue, então, enfileirar 25 vias-lácteas, né, nessa distância que fica da Via Láctea pra Andrômeda, pra Andrômeda. Então, é um negócio resolutamente próximo, se você for pensar, né, pega a distância daqui do Sol até na Alfa Centauri, que são 4 anos-luz, né, quantos sóis você consegue enfileirar aí no meio do caminho daqui até Alfa Centauri? Sei lá, nunca fiz essa conta, mas são alguns milhões de sóis, né, que você enfileiraria. Agora, daqui pra, pra você ir da Via Láctea pra Andrômeda, você enfileiraria 25 vias-lácteas apenas, né, então, as distâncias que as galáxias estão entre si, comparativamente, são muito próximas, né, e como elas estão se movimentando, então, a possibilidade de haver choques, né, entre elas é muito alta, sim, então, isso é bem comum no universo, sim, tá, quem mais? Tava com a mão levantada? Diga! Sim? 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 Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Sim, então isso aí é uma coisa que a gente não pode desprezar, né? A influência de umas galáxias sobre as outras. A mesma coisa você observa aqui na Terra também, né? O que são as marés? É o resultado da deformação do nosso mar pela Lua, pelo Sol e até por outros planetas, né? Então, Júpiter, Saturno influenciam, pouco, mas influenciam nas marés aqui na Terra. Então, o jogo de forças gravitacionais que acontece aqui na Terra é o resultado da gravidade de Júpiter, de Saturno, do Sol, da Lua. Mesma coisa para as galáxias, né? O jogo de formato dela, né? Se vai puxar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, sim. É o resultado da interação gravitacional de todas as outras galáxias que estão ali no entorno. Então, sim, o formato de cada galáxia guarda grande relação com o ambiente onde ela está. Vai influenciando. Sim, o que a gente sabe hoje é que a Lua foi um pedaço da Terra. Hoje é praticamente unânime essa hipótese de que quando a gente estava formando, a Terra levou uma trombada de um planetóide muito forte, né? Como a gente ainda estava mais ou menos líquido, o nosso formato aí soltou um naco da Terra para formar a Lua. Essa é a hipótese mais aceita. Pensa no que foi um choque desse, meu Deus do céu. Bem antes dos dinossauros, bem antes, bem antes. Isso. Pode, pode. Não dá para a gente atribuir, ah, é uma espiral, ela é mais velha, é uma elíptica, é mais nova. Não, 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 depende muito do ambiente em que ela está. Ah, nada. Certo? Aqui. Outra aqui que a gente consegue imaginar. Olha que legal essa daqui, cara. Ela tem uma outra galáxiazinha dentro dela. Olha, ela é uma galáxia lenticular, assim, mas no vão aqui, né, entre o bojo e o anel central dela, tem uma outra galáxiazinha aqui que ela já engoliu. Então a gente pensa, ah, quando as galáxias vão se chocando, ela vai necessariamente se deformar? Não, né, ela pode, eventualmente, conseguir atravessar sem grandes choques, né? Parece meio bizarro da gente pensar, né? Ah, então uma galáxia consegue, é possível uma galáxia atravessar outra, né, sem causar grandes estragos no meio do caminho? Sim, porque o espaço é muito vazio. Vamos pensar, né, o espaço de uma estrela para outra é muito grande, tá? Então, é possível, é matematicamente possível, né, que você tenha uma galáxia se chocando com a outra sem que haja choques entre as estrelas. E assim você razoavelmente conseguiria conservar o formato delas, vamos imaginar. Agora em termos quantitativos, a gente estava vendo imagens aqui, agora vamos comparar os principais tipos, as principais classes de galáxias quantitativamente. Aqui eu coloquei, né, as galáxias espirais, as elípticas e os irregulares, né, os tipos principais. Em termos de massa, as espirais vão de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12, massas solares, né, isso que significa esse M com esse O com esse pontinho aqui, é massas solares. As elípticas, de 10 a 5 a 10 a 13 e irregulares de 10 a 8 a 10 a 11. Então o que a gente observa? As galáxias elípticas, elas têm uma variedade maior de tamanho, tá? As espirais vai de 10 a 9 a 10 a 12, ou seja, varia aí três ordens de grandeza aí no meio. As elípticas variam oito ordens de grandeza de tamanho, ou seja, existem galáxias elípticas pequenas, mas existem galáxias elípticas também gigantescas, tá? Em termos das espirais, elas não existem galáxias espirais tão pequenas assim. Elas são já razoavelmente grandes, né, não existe uma variação tão grande de tamanho. Também não existe uma variação grande de tamanho em relação às galáxias irregulares, tá? Não tem a muito pequenininha e muito grandona, né? Então na casa das elípticas, sim, tem galáxia elíptica muito pequenininha e tem galáxia elíptica muito grandona. O diâmetro também vai provar isso, né? Então as galáxias espirais, né? Dizem que em diâmetro 10 elevado a 3 em mil parsecs, isso daqui lembra 1 parsec, que é 3,3 anos-luz. As espirais, o tamanho delas é de 5 a 30 quiloparsecs. As elípticas de 1 a 1.000, então percebam que varia bastante. As irregulares de 1 até 10, tá? Então as elípticas, elas têm uma variação de tamanho bastante importante. Luminosidade. Em luminosidades solares. As espirais é de 10 a 8 a 10 a 11 sóis, né? Que teria dentro da, em termos de luz, né? Da galáxia. As elípticas de 10 a 6 a 10 a 12. E as irregulares de 10 a 7 a 2 vezes 10 a 9. Então, de novo, o que a gente percebe é uma variação maior, né? Na luminosidade entre as elípticas, né? Tem elípticas que são um pouco mais apagadinhas, né? Brilham menos. E tem elípticas extremamente brilhantes. Então, todos os quesitos que a gente está analisando aqui, a gente observa que as elípticas, elas têm uma variação maior, né? Dentro dessa, dessa categoria delas. A população estelar, né? Se a gente tem estrelas velhas ou jovem. O que a gente observa é que nas galáxias elípticas, predominam estrelas velhas. Enquanto que nas galáxias espirais, predominam estrelas tanto velhas quanto jovens, tá? A cor também vai mostrar isso, né? Vocês se recordam, né? As estrelas, quando elas vão ficando velhas. A tendência é que elas vão ficando mais vermelhas, né? As estrelas azuis, brancas, elas são estrelas jovens. Por quê? Porque elas duram pouco tempo, né? São estrelas que nascem e alguns milhões de anos elas já morrem. Elas não duram pouco tempo. Então, quando você vê estrelas azuis, brancas, elas são jovens, tá? Elas não duram muito, tá? Então, o tipo espectral, em termos de cor, elas vão nas espirais de A até K. Ou seja, existe uma variação bastante grande. Ou seja, você tem estrelas azuis, brancas, amarelas, laranja, nas galáxias espirais, né? Tem de tudo quanto é cor. Nas elípticas, não. Nas elípticas, a gente tem um predomínio de estrelas a partir do G, ou seja, estrelas amarelas, laranjas e vermelhas, tá? Tem pouca estrela branca, estrela azul, né? Não é comum você encontrar isso em galáxias elípticas. Nas irregulares de A até F. Então, são estrelas, né? Tendendo mais para um tipo espectral mais jovem. Se você for lembrar aquela classificação ali do diagrama HR, tá? Então, são estrelas mais jovens, tá? Então, essa é mais uma grande diferença entre as elípticas e as espirais irregulares, né? As elípticas são estrelas velhas, né? São populações envelhecidas que são nas galáxias elípticas, tá? Disponibilidade de gás e de poeira. As espirais têm bastante gás e poeira disponível, né? Que não é estrela, né? Gás e poeira que tá espalhado, que não virou estrela ainda. As elípticas têm muito pouco. E as irregulares têm bastante gás, mas poeira também pode variar, né? As irregulares são realmente irregulares. Mas eu queria comparar aqui as espirais com as elípticas. As espirais, elas têm bastante gás e poeira. As elípticas têm pouco gás e poeira disponível. A gente tinha visto em aulas anteriores que gás e poeira é o material de que são feitas as estrelas. Então, se eu tenho gás e poeira disponível, isso vai ser utilizado para fabricar novas estrelas. Se eu não tenho gás e poeira disponível, Então, eu não tenho material para fabricar novas estrelas. E é isso que acontece com as galáxias elípticas. Se eu não tenho, se elas têm pouco gás e pouca poeira, isso significa que elas têm muita dificuldade em fabricar novas estrelas. Talvez seja por isso, então, que a população de estrelas dela é predominantemente velha. Ou seja, formou a estrela em algum momento da história dela e hoje não está formando mais. É a conclusão que a gente consegue chegar. Então, você tem uma população envelhecida e não está nascendo mais gente. Em contrapartida, as espirais, não. As espirais, elas têm poeira, elas têm gás. Então, elas estão constantemente fabricando novas estrelas. É por isso que elas têm população jovem dentro dela. Fazendo um paralelo aqui com a geografia da população, você poderia comparar isso, os países da América Latina e da Ásia com Europa. A Europa tem uma população envelhecida por quê? Porque não nasce criança ali. Ninguém tem filho. Agora, quando você vai para a Ásia, você vai para a América Latina, tem uma população mais jovem ali. Por quê? Porque as pessoas têm filho. Na América Latina, tem filho na Ásia. Então, é mais ou menos isso. Onde as pessoas fazem filho, tem população jovem. Onde as pessoas não fazem filho, a população fica velha. Mesma coisa, então, aqui para as galáxias. As galáxias elípticas é a Europa. Ninguém faz filho, então só tem estrela velha ali. Então, eles não têm como fazer filho, porque eles não têm esse material disponível. As espirais, não. Então, as galáxias espirais fazem filho. Elas têm material para fazer novas estrelas. Em termos de cor, as espirais, elas tendem a ser azuis no disco e amareladas no bojo. As elípticas, elas têm uma coloração amarelada, já que são populações de G até cara. Então, amarelo, laranja, vermelho. Essas são as estrelas predominantes aí nas galáxias elípticas. E as irregulares têm populações mais para o azul. Ou seja, são estrelas mais jovens. Então, as galáxias irregulares, elas também têm uma intensa produção de estrelas. Olha que interessante agora esse ponto. As estrelas mais velhas que têm em todas essas galáxias, elas têm aproximadamente a mesma idade em todos os tipos de galáxias. 10 elevado a 10 anos. Quanto que é isso, professor? 10 bilhões de anos. É a idade das estrelas mais velhas. Ou seja, as estrelas mais velhas de todos os tipos de galáxias têm a mesma idade. Ou seja, toda essa galera, se você tem a mesma idade que outra pessoa, é porque você nasceu na mesma época daquela pessoa. Mesma coisa para as estrelas. Se elas têm aproximadamente a mesma idade, é porque elas nasceram aproximadamente na mesma época. Então, é bem curioso isso. Você vê as galáxias, elas são tão diferentes entre si, têm características tão diferenciadas entre si. Porém, as estrelas mais velhas têm mais ou menos a mesma idade. Ou seja, todo mundo nasceu junto. Todo mundo nasceu na mesma época. Em contrapartida, as estrelas mais jovens, para as galáxias espirais, são mais recentes. Ou seja, porque elas estão produzindo bastante estela continuamente. As galáxias irregulares também têm estrelas recentes, estrelas jovens, ou seja, continuam nascendo. Mas para as elípticas, não. As galáxias elípticas, as mais jovens estrelas delas, são as velhas. Então, tem pouca produção de estrelas mesmo. É realmente a Europa. É uma galáxia que ninguém tem filho aqui nas galáxias elípticas. Então, as mais jovens são as mais velhas. É assim, o velho de 60 e o velho de 80. É velho do mesmo jeito. Então, é mais ou menos essa comparação. Então, a população das galáxias elípticas, a população estelar das galáxias elípticas, é realmente mais velha. Então, é uma galáxia que não produz quantidade significativa de estrelas novas em comparação com as espirais. Sim, as galáxias espirais são mais jovens. Produzem, continuam produzindo novas estrelas. E aí, a gente vai tentar especular por que a gente tem essas diferenciações tão grandes entre as galáxias. Duas conclusões interessantes que a gente extrai, observando os dados dessa tabela, é que a gente já tinha explorado bastante isso, que as galáxias elípticas, em geral, possuem estrelas mais velhas do que as espirais. A galáxia elíptica é mais velha. Ela tem populações mais velhas do que as espirais. Se alguém é mais velho do que você, pode ser que essa pessoa seja seu pai, seu avô. Algo nesse sentido. Então, tem essa especulação. Se as elípticas são galáxias mais velhas, será que elas vieram antes? Será que as espirais vieram depois? E elas vão se transformando, seu formato, ao longo do tempo? Não. Não, porque as estrelas mais velhas de todos os tipos de galáxias, elas têm aproximadamente a mesma idade. Aproximadamente 10 bilhões de anos. Ou seja, todas as grandes galáxias que existem hoje no universo, elas se formaram ao mesmo tempo. Se formaram numa época específica da história do nosso universo. Seguramente formaram outras depois. Menorzinhas, assim, que se desprenderam eventualmente de um outro pedaço de galáxia, ou são resultado de colisões e tal. Mas as grandonas, o jeitão, as galáxias gigantes que a gente tem hoje, todas elas, tudo indica, que elas se formaram mais ou menos na mesma época. Porque elas têm populações estelares mais ou menos da mesma idade. Como se tivesse existido uma época de fertilidade no nosso universo. Se teve uma época em que estavam muito prósperas as condições para a formação de galáxias. Algumas teorias sobre a formação das galáxias. Uma teoria mais antiga, vamos dizer assim, de formação das galáxias, é chamada teoria monolítica. O que vai dizer a teoria monolítica? Que as galáxias, o formato que elas vão adquirir, vai depender do formato que ela já tinha quando ela era apenas uma nuvem. Então o formato da nuvem primordial, grosso modo, se conserva quando ela vai virar uma galáxia. Então, era uma vez uma nuvem de gás e poeira em rotação. Essa nuvem vai girando, vai girando, vai girando. Dependendo de como estava distribuído matéria nessa nuvem, lá no começo, não vai mudar muito. Ela vai basicamente só ir girando, não vai redistribuir tanto assim a matéria. Então, se eu tiver uma nuvem que a matéria era homogeneamente bem distribuída, então não tem um pedaço da nuvem é mais adensado, outro pedaço é menos adensado, não. Uma homogeneidade bem legal, bem distribuída a matéria na nuvem primordial. O que vai acontecer em termos de gravidade? Eu tenho 50 quilos de poeira para um lado, tenho 50 quilos de poeira para o outro. Quem vai puxar mais? Ninguém. Está equilibrado. Então, em termos de distribuição gravitacional, se está homogeneamente bem distribuída a matéria dentro da nuvem interestelar, se ninguém está conseguindo puxar muito para o outro lado, eu não vou ter muito movimento nessa nuvem. É que nem um cabo de guerra mesmo. Você tem 5 moleques puxando de um lado e 5 moleques puxando do outro. Se esses dois grupos de pessoas terem a mesma força, o centrinho do cabo de guerra não vai se mexer tanto. Mesma coisa para uma galáxia. Se ninguém está puxando muito de um lado para o outro, então essa galáxia não vai ter tanto movimento interno. Ela é mais estável, mais paradona. Tá? Então, imagina esse cenário. Uma nuvem mais estável, mais paradona, sem muito movimento rolando dentro dela. Tá? A formação de estrelas sob essas condições, ela é facilitada ou ela é dificultada? Ela é facilitada. Tá? Por quê? Se tiver a bagunça rolando ali dentro, ah, tem um monte de nuvem aqui rolando e tal, começa a adensar um pouquinho, ah, vai formar uma estrela, uou, passou uma outra nuvem aqui rolando, roubou toda essa matéria aqui, desorganizou tudo, né? Então, não. Se tá todo mundo estável, olha que começou a formar uma nuvenzinha aqui mais adensada, aqui ninguém atrapalha, né? Ela começa a se adensar, vai formando os globulinhos que vão formar as estrelas, beleza. Tá? Então, quando a nuvem, né, primordial, ela é mais estável, ela é mais estática, ela não tem muito movimento ali dentro dela, a formação de estrelas ali é muito mais rápida, tá? Porque não tem ninguém atrapalhando a formação dessas estrelas. Estão conseguindo visualizar mais ou menos a ideia? Tá? Então tá tranquilo, tá favorável as nuvens, as partículas ali dentro da nuvem. Conseguem se atrair gravitacionalmente sem que ninguém atrapalhe, né? Com isso, ao longo de vários milhares de anos, claro, vai se adensando, formando os globulinhos que depois vão dar origem às estrelas. Tá? Com isso, né, eu vou ter uma galáxia que tem uma distribuição homogênea de matéria, porque já era o que tinha originalmente, não tinha grande movimento, grandes pulsos, puxões gravitacionais dentro da minha galáxia, não tem, é tudo mais pacífico, né? Então eu vou ter que as estrelas que ela vai formar, elas vão se distribuir homogeneamente bem pelo espaço. Tá? Isso vai ser uma galáxia elíptica. Tá? É aquela galáxia que ela tem as suas, as estrelas bem distribuídas, regularmente distribuídas pelo espaço, porém, todas elas praticamente se formaram ao mesmo tempo, justamente porque as condições eram favoráveis à fabricação de estrelas, então elas se formaram todas muito rápido, ou seja, todo o gás, toda a poeira que ela tinha disponível, ela gastou tudo de uma vez. Era tão fácil de fazer estrela, né? Então ela foi fazendo tudo de uma vez. Tá? Por isso que ela não tem mais gás e poeira, porque ela já gastou tudo ali no passado. Tá? Quem me chama? Diga. 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 não tem como você garantir não tem como você não tem como você garantir isso o que a gente tava falando desse negócio de não decrescer a velocidade no periélio é que ela no periélio, na periferia dela é que se você for pegar com relação ao por exemplo, sistema solar Júpiter, Saturno, eles demoram muito mais tempo pra dar uma volta em torno do Sol do que a Terra, ou seja, quanto mais longe do Sol você tem, maior vai ser a sua velocidade, maior vai ser o seu tempo de translação isso não acontece com as galáxias então é isso que é a nossa estranheza, então as galáxias elas giram tudo junto ao mesmo tempo, como se fosse um disco de vinil, vocês não são desse tempo eu sei, mas acredita em mim antigamente a gente ouvia música com disco de vinil ou seja, todo ele girava todo junto então as galáxias são nesse esquema elas giram tudo junto ou seja, elas conservam os braços não vai maçarocando tudo, elas conservam a sua estrutura em braços conforme elas vão girando então é isso que significa manter a sua velocidade de rotação conforme a gente vai indo para a periferia não necessariamente você não tem como garantir ah, uma galáxia ela nasceu espiral ela vai virar elíptica não pode continuar elíptica o resto da vida pode virar mas ela pode não você não tem uma garantia de que uma galáxia ah, porque ela nasceu elíptica ela vai virar espiral nasceu espiral vai virar elíptica não não tem como você garantir isso tudo vai depender do meio em que ela está inserida tá isso ela mantém a organização essa rotação que é conservada das galáxias ela mantém a organização dela tá mantém o formato isso ela vai manter os braços manter o formato dos braços tá então a gente viu aqui as nuvens de baixa rotação que elas vão dar origem a uma galáxia elíptica em contrapartida se eu tiver uma nuvem que tem uma desigualdade de distribuição da matéria então o cabo de guerra tem 20 moleques de um lado 5 moleques do outro né supondo que o lado que tem 20 moleques é mais forte do que o lado que tem 5 né então vai ficar puxando né o cabo de guerra vai ser puxado muito mais pro lado que tem os 20 os 20 moleques tá então uma nuvem que tem uma distribuição não homogênea de de matéria ela vai ter uma atividade gravitacional uma movimentação das das parcelas de gás dentro dela muito mais intensa né então o gás a poeira tudo ele fica se movimentando muito rápido ali dentro da da nuvem com isso é difícil estabilizar né formar aquela nuvenzinha aquele aquela separaçãozinha né aquela protonuvem ali que vai formar as protostrelas ali é difícil você fazer essa essa estabilidade né porque começou a desprender aqui um núcleozinho pra formar a estrela pum deu a outra né passando ali trombada e derrubou tudo e aí acabou se toda essa formação tem que começar tudo de novo né então o ritmo de formação de estrelas nesse tipo de de galáxia ele é muito mais dificultado é muito mais lento é muito mais difícil de formar estrelas numa nuvem que tem uma distribuição não homogênea de matéria consequentemente se o meu ritmo de formação de estrelas é mais lento né isso significa que eu não tive tempo ainda de gastar todo o gás e poeira que eu tinha tá por isso que eu tenho até hoje tá então eu vou continuar formando estrela até hoje tá então grosso modo isso que vai diferenciar né se uma galáxia vai ser elíptica ou se ela vai ser espiral tá se ela tiver uma distribuição originalmente já homogênea de matéria ela vai conservar esse formato homogêneo e vai ter uma formação muito rápida de estrelas tão rápida que aconteceu tudo de uma vez essa formação de estrelas e hoje não tem mais tá as nuvens de de distribuição inomogênea de matéria elas tem uma rotação mais rápida elas tem um movimento muito mais acelerado ali dentro portanto a formação de estrelas é mais lenta tá porque é difícil você estabilizar né os fragmentos de nuvens ali pra formação de estrelas consequentemente o ritmo de gasto desse gás é mais é mais lento tá então eu vou não apenas conservar também né o formato né os braços espirais o que que seriam né seria o resultado né do que já era né da de como era já originalmente a distribuição de matéria dessa 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 galáxia tá e ela continua ela vai ainda ter um suprimento aí por ainda por muitos bilhões de anos ela ainda vai conservar um suprimento de de matéria que ela não conseguiu ainda gastar tudo né desde a sua desde a sua origem tá tranquilo até aqui essa é a principal é diferenciação que existe entre as formações das galáxias tá mais modernamente a gente tá droga volta aqui mais modernamente a gente tem outras teorias pra falar sobre a o formato das das galáxias por quê porque hoje a gente sabe né que as galáxias elas têm uma interação entre si né elas não ficam né ô droga elas não ficam paradas no espaço elas interagem entre si tá então a gente tem uma outra teoria que não é exatamente uma teoria rival da teoria monolítica mas é uma teoria que complementa vamos dizer assim né a teoria monolítica que a gente chama de teoria hierárquica de formação das galáxias vai dizer que sim né o formato das galáxias é influenciado é determinado melhor dizendo pela pela nuvem primordial mas não é só isso o que determina o formato das das galáxias né as galáxias elas também são influenciadas pelas interações que elas vão ter entre si né então elas se influenciam gravitacionalmente eu posso ter que uma galáxia ela começa a me puxar né uma galáxia maior do que eu começa a me puxar e eventualmente eu vou colidir com essa outra com essa outra galáxia ou então se ela não tem massa suficiente pra me sugar mas ela tem massa pra atrapalhar a minha formação de estrelas aqui ela começa a puxar um braço não consegue puxar a galáxia inteira mas consegue puxar um braço consegue roubar um braço eventualmente tá ou consegue simplesmente deformar né só fica um pedaço da galáxia mais espichado ali em direção a outra né então todas são infinitas possibilidades aí de interações gravitacionais entre as entre as galáxias tá de tal forma que se eu tiver numa região do espaço em que eu tenho muitas interações de galáxias ou seja elas vão colidindo-se com muita frequência imagina um monte de galáxias ela vai o tempo todo né numa região bem povoada do espaço elas vão se colidindo muito a tendência é você ir perdendo aquele caráter de galáxia com braços vou imaginar o seguinte ó é uma galáxia assim toda bonitona com os braços aqui beleza e tal se eu vou juntando um monte de galáxia desse tipo é muito pouco provável que ela consiga conservar os seus braços intactos bonitões assim não ela vai maçarocando tudo tá a tendência seria ir formando essas diferentes maçarocas assim tá então sim né existem galáxias espirais que já nasceram assim mas de acordo com a teoria hierárquica as galáxias podem evoluir de formato né elas podem nascer como uma galáxia espiral mas conforme elas vão se juntando elas vão se trombando né elas podem ir tendendo a chegar a um formato espiral adquirindo um formato mais homogêneo tá então não é estático a teoria monolítica vai dizer que o formato das galáxias é mais ou menos estático ou seja do jeito que ela nasceu ela vai ficar não a gente sabe que não a galáxia ela não fica do jeito que ela nasceu ela vai mudando o seu formato ao longo da vida dependendo das interações gravitacionais que ela tem com as galáxias vizinhas tá então nos dias de hoje a gente sabe né que a teoria hierárquica ela é mais válida do que a teoria monolítica sozinha né por conta das evidências que a gente que a gente observa né a gente observa aqui em aglomerados de galáxias mais densos ou seja muito povoados né aglomerados de galáxias muito povoados predominam as galáxias elípticas ou seja tem mais galáxia elíptica justamente nas regiões do espaço que são mais povoadas sim sempre que as regiões do espaço que são mais povoadas tem maior possibilidade né maior probabilidade de ocorrerem esses choques né então as galáxias vão tendendo a adquirir esse formato mais elíptico conforme elas vão se chocando tá e outra coisa bem interessante que a gente observa também é que as galáxias que são muito distantes lembre-se que né no espaço quando você tá falando de universo né coisas muito distantes de você no espaço também significa que são coisas muito antigas são objetos muito antigos por quê porque a luz demora pra chegar tá então se eu tô observando um objeto que está a 150 milhões de anos luz de distância de mim eu não tô observando esse objeto do jeito que ele é hoje tá eu tô observando esse objeto do jeito que ele era 150 milhões de anos atrás tá e só agora que essa luz tá chegando pra mim então quando eu observo galáxias muito distantes ou seja muito antigas elas são galáxias pequenas tá então é estranho né hoje você tem galáxias as galáxias mais próximas aqui elas são grandes mas as galáxias antigas são pequenas né ou seja dá pra gente intuir que se as galáxias mais antigas são pequenas ou seja elas nasceram pequenas e elas foram aumentando o seu tamanho é isso que a gente consegue é imaginar tá então as galáxias elas não nasceram né se você for observar galáxias muito antigas né muito distantes não tem galáxia gigante né ou seja elas foram nascendo pequenininhas e elas foram aumentando o seu tamanho ao longo da história ou seja existe uma evolução dentro das galáxias elas não mantêm o seu formato sempre elas vão nascendo de uma forma e vão se transformando né com o passar do tempo vão ganhando mais matéria vão perdendo matéria né vão mudando o seu formato dependendo das interações que elas vão exercendo com as outras galáxias tá certo que tipos de interação eu posso ter nós já tínhamos comentado alguns minutos atrás né que comparativamente ao seu tamanho as galáxias estão razoavelmente próximas entre si então sim né existe bastante bastante colisão de galáxias é um negócio parece bizarro pra nós mas é um processo bastante bastante frequente sim né então quais são os processos que estão envolvidos aí o que nós chamamos de marés galácticas então a mesma coisa o mesmo efeito que a lua exerce sobre os oceanos da terra né de ficar puxando uma parte da massa da terra que seriam os oceanos ocorre isso entre as galáxias também então uma galáxia não chega a engolir a outra né mas fica puxando essa matéria né vai espichando essa galáxia então é um efeito de maré tá então é uma simples deformação só vai mudar o formato da galáxia tá chamamos de fusão galáctica quando duas ou mais galáxias de tamanhos iguais elas se juntam e com isso vai formando uma galáxia maior tá e chamamos de canibalismo galáctico quando uma maior engole as menores tá então a diferença da fusão pro canibalismo fusão é quando as duas tem mais ou menos o mesmo tamanho né canibalismo é quando elas tem tamanhos diferentes então a grandona engole a menor tá de qualquer forma né as duas vão se juntando e formando galáxias maiores tá qual que é o lance legal dessas interações entre as entre as galáxias né vamos imaginar o seguinte eu tenho uma galáxia que tá com pouquinha poeira velhinha né quietinha ali no canto dela e aí ela é engolida por uma outra galáxia talvez né a quantidade de poeira que tinha disponível naquela galáxia pequenininha fosse bem pouca então ela não tem grande formação de estrelas mas no momento em que ela é engolida por uma outra galáxia que tem mais poeira disponível aí mistura tudo e aí eu começo a reativar a formação de estrelas naquele pedaço do espaço que antes era uma galáxia pequenininha já morta que não tá formando mais estrela nada né então as colisões de galáxias elas são super importantes pra fazer essa reciclagem de material no espaço tá então se eu tenho duas três quatro galáxias ali próximas que tem uma quantidade pequena de poeira não tem uma formação significativa de estrelas mas quando elas se juntam todo aí sim aí eu tenho uma gravidade bastante forte né eu tenho mais interações entre essas nuvens né essas nuvens conseguem se juntar pra formar nuvens maiores e assim eu tenho uma formação estelar mais ativa tá então as interações entre as galáxias elas são super importantes como criadoras de estrelas e de todos os outros objetos que podem existir no no espaço tá elas vão reciclando esse material a reciclagem de material no espaço depende da dessas colisões entre as galáxias tá então uma galáxia mortinha ali tá uma poeirinha só desperdiçada ali parada no espaço na hora que ela for engolida por uma outra ela vai reativar a sua formação aqui é uma simulação eu vou ter que sair dessa tela vou mostrar pra vocês no slide né porque se aqui no no pdf eles não mostram como como animação deixa eu compartilhar a tela aqui seria mais ou menos isso ó tá então eu tenho duas galáxias ou mais que vão se se juntando e aí na hora que dá o choque né parece que é uma explosão mas não é só um espalhamento de matéria pelo pelo espaço tá então essa essa hipótese das colisões galáxias ela é muito utilizada pra conseguir explicar o formato dessas galáxias irregulares assim você olha uma galáxia desse tipo você fala isso é uma elíptica isso é uma espiral o que que é cara isso não é nada né então muito provavelmente ela é o resultado de uma colisão de duas galáxias mesmo porque você consegue notar aqui ó dois núcleos aqui ó duas regiões a região mais brilhante da galáxia né que nós chamamos de núcleo aqui claramente você observa dois núcleos aqui nessa imagem então seguramente isso daqui não é uma galáxia só nessa aqui são duas que estão em processo de fusão tá aqui outra imagem mostrando isso também olha que meu isso é lindo demais cara olha isso um núcleozão aqui outra menor aqui ó ela se fundindo cara astronomia é muito mágico cara eu adoro isso essa daqui é o quinteto de Stefan são cinco galáxias em rota de colisão aí há cerca de duzentos e noventa milhões de anos-luz de nós aqui professora por que quinteto se eu só tô vendo quatro galáxias aqui ó são duas ó estão conseguindo enxergar aqui é uma duas três aqui são duas já ó você tem dois núcleos aqui então essas duas aqui já estão terminando o seu processo de fusão tá por isso que é chamado quinteto de Stefan há cinco galáxias em rota de colisão fora essas menorzinhas aqui que também podem né tá envolvidas aí na briga outra animação pra mostrar o formato aqui então a gente consegue ver isso aqui é uma imagem em falsa cor aqui de desse grupo de galáxias né a M81 a M82 e a NGC 3077 então a gente faz simulação pra imaginar né como é que foi a colisão entre elas assim então uma galáxia passando pela outra vai ter toda essa confusão da matéria entre elas aí formando uma galáxia aí com três núcleos no caso bem louco né isso vai acontecer com a gente também professora vai a Via Láctea ela tá em rota de de colisão com a com a Andrômeda professora a existência das Starlink atrapalha o estudo dessas formações não entendi a pergunta querida desculpa Starlink são satélites pela internet não não vejo porque atrapalharia ah que o Elon Musk ah tá tá tô meio desatualizada aí desculpa gente né não 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 mesmo esses satélites assim que a gente vai colocando em órbita são muito pequenos não é suficiente pra atrapalhar a visualização assim não não qualquer coisa que o ser humano consiga criar e colocar no espaço ainda vai ser muito pequeno né pra pra poder atrapalhar a visualização não vai ser significativo não tá bom e aí né outro problema que a gente tem né pra explicar essa colisão entre as galáxias é que muitas vezes a gente observa que o movimento delas é muito mais veloz do que a gente esperaria no que dependesse somente do da matéria visível né que a gente consegue calcular mais ou menos o tamanho de uma de uma de uma galáxia através da sua matéria visível né a sua quantidade de matéria só que o movimento que elas exibem né a velocidade com que elas estão colidindo né é muito muito mais veloz do que somente a sua matéria visível do que somente a sua matéria visível sugere e outra coisa que a gente tinha visto também quando a gente falou sobre a sobre a Via Láctea que teve um aluno que tava perguntando também a respeito disso na aula hoje é que a velocidade de rotação das galáxias não diminui quando a gente vai indo em direção à periferia então as galáxias elas vão girando né elas conservam o seu o seu formato conforme elas vão girando isso contraria a terceira lei de Kepler né que diz que conforme você vai indo pra periferia de um sistema solar ou galáctico você deveria ver uma velocidade de rotação menor na periferia da galáxia e isso a gente não observa tá então a hipótese que a gente utiliza hoje pra explicar é porque que um você tem esse movimento das galáxias muito mais rápido do que a do que somente a sua matéria luminosa sugere né e dois o fato de que você não tem uma velocidade de rotação que diminui conforme você vai indo pra periferia da galáxia é a ideia de que existem outras formas de matéria que a gente não tá vendo que a gente não consegue detectar que estão fazendo essa interação gravitacional vamos pensar um pouco né a gente sabe o quanto que os oceanos se elevam assim na terra em função da gravidade da lua né então a maré aqui sobe dois metros tem lugar na terra que sobe oito metros ok mas não varia isso você não vai ver na terra uma maré de cem metros de altura isso não existe na terra né mas e se de repente a gente observasse um negócio desse né se a gente de repente visse uma maré de cem metros ocorrendo na terra a gente ia olhar e falar meu não pode ser a lua que tá fazendo isso tem outra coisa tem outro corpo puxando as marés porque a lua sozinha não consegue fazer um negócio desse correto então isso é a história da matéria escura né é um tipo de matéria que a gente não sabe o que que é do que que ela é feita né mas ela produz essa interação gravitacional que existe entre as galáxias que é muito maior do que a interação gravitacional que é sugerida somente no que dependesse da matéria da matéria visível tá até aí ok né você poderia olhar e falar não tem outra coisa né se fosse no caso da terra aqui nesse nosso exemplo você poderia pensar não tem um outro corpo puxando as os mares da terra que não é só a lua beleza seria uma questão de tempo até a gente encontrar esse outro corpo que estaria puxando as marés na terra correto beleza só que a gente não tá fazendo isso com a matéria escura né por mais que a gente pesquise a gente não consegue encontrar que tipo de matéria é isso tá e é um negócio o buraco é bem mais embaixo né porque essa matéria que tem aí na periferia das galáxias ela não emite nenhum tipo de radiação vocês que foram bons alunos de física na escola vocês se recordam que todo corpo com temperatura acima do zero absoluto emite algum tipo de energia infravermelho ultravioleta raio x raio gama whatever né cada corpo emite algum tipo de radiação a matéria escura não emite nenhum tipo de radiação o que significa que ela não é matéria tal como nós terráqueos conhecemos ou seja matéria que é feita de prótons nêutrons e elétrons então ela é feita do que professora só Jesus ninguém sabe do que que é feita a matéria escura existe uma partícula né que a gente chama uma partícula teórica que a gente chama de weekly interactive massive particles né então partículas massivas fracamente interativas mas ninguém nunca conseguiu provar que isso daí existe né então é só uma uma hipótese teórica assim não conseguimos nenhuma evidência né da existência dessas partículas mesmo tá então é um enrosco bem terrível que a gente tem né que é uma matéria que não é formada de prótons nêutrons e elétrons tá mas tudo que nós sabemos de teoria química é formado de prótons nêutrons elétrons ou qualquer coisa parecida com isso professora sim né então é um tipo de matéria que totalmente exótica que a gente não conhece a sua a sua origem tá se se realmente né existe a matéria escura né se realmente ela está distribuída por esse total assim pelo universo então a distribuição de matéria no nosso universo ficaria da seguinte forma 4% da matéria do universo é matéria bariônica o que que é matéria bariônica professora matéria como a gente conhece matéria feita de prótons nêutrons e elétrons apenas 4% da matéria disponível no universo é tal como a gente conhece 21% seria de matéria escura sendo um sexto bariônica ou seja seria né algum buraco negro eventualmente ou um planeta né que é formado de matéria que não emite luz né mas 5 sextos seriam de matéria não bariônica ou seja essa matéria exótica e 75% da massa do universo seria energia escura a gente vai ver o que é energia escura na próxima aula somente mas já adiantando um pouquinho energia escura é a energia que impulsiona a expansão do universo e vocês se lembram que matéria e energia né são intercambiáveis né então eu posso mensurar em termos de massa a energia ou seja de tudo o que existe no universo somente 4% é passível de conhecimento atualmente pelo ser humano eu tinha uma professora na minha graduação quando ela começava a falar esses absurdos assim pra gente ela virava e falava e ainda tem gente que fica procurando universos paralelos com a quantidade de mistério que tem neste universo não a gente ainda não tá satisfeito a gente tá procurando universos paralelos não cara não dá né o nosso universo já tem mistério suficiente pra gente pra gente poder desvendar né não dá pra ficar procurando universos paralelos tá vocês me dão dois minutinhos crianças pra eu poder recarregar meu copinho de água tá daqui a dois minutinhos eu retorno aí rapidão peraí aqui sobre o nosso satélite que foi lançado está em rotação paralela com a terra mas para estudar o sol é decidido com a nossa nova avatória sim em termos de programa espacial foi a coisa que a gente mais próximo chegou pra conseguir estudar efetivamente a natureza do sol sim sim aqui agora eu vou falar pra vocês o conceito de deslocamento para o vermelho né que é um conceito super importante pra gente falar de idade do universo e o a movimentação dos objetos que estão dentro dele tá se eu pegar em laboratório pegar um elemento químico qualquer o mais comum que a gente faz isso é o hidrogênio a gente já tinha comentado alguma coisa a gente tá falando sobre o sol e sobre as estrelas né as linhas espectrais né se eu tirar uma fotografia de luz polarizada né deslocada por um prisma alguma coisa nesse sentido né como é que vai ficar a fotografia de um hidrogênio né qual é a impressão seria a impressão digital né traduzindo em termos leigos assim impressão digital do nitrogênio ou seja como é que ele queima como é que uma luz polarizada em cima de hidrogênio queima um filme ele produz linhas no espectro aqui nesses comprimentos de onda tá então um pouquinho aqui no violeta esse pouquinho aqui no azul esse pouquinho aqui no azul mais claro esse pouquinho aqui mais no amarelo o que a gente observa no espaço é que se você detectar linhas que estão neste formato vamos supor que isso daqui é hidrogênio tá linhas que estão neste formato aqui ó tem uma linha mais grossa e uma fininha depois mais uma fininha depois uma fininha e uma grossa e mais distante uma fininha percebam que é o mesmo padrão desse espectro que tem aqui embaixo tá então se tem o mesmo padrão é hidrogênio é a mesma coisa se eu encontro a mesma impressão digital é você né que fez isso daqui tá só que essas linhas elas estão deslocadas em relação a cor no espectro e o que a gente observa é que nem sempre né nem sempre você vai observar no espaço que essas linhas elas estão posicionadas onde elas deveriam estar quando a gente faz isso em laboratório tá elas podem ter esse deslocamento aqui no espectro ou indo mais em direção ao lado vermelho do espectro ou eventualmente indo mais pro lado azul violeta do espectro tá não não precisa não precisa ficar exatamente o que é importante é que eles mantenham as distâncias né o padrão aqui você vai ser uma linha como se fosse um código de barras né se for uma linha mais grossa e mais fina o importante é que conserve a espessura e as distâncias entre elas né mas não necessariamente vai estar posicionada vai ter esse mesmo comprimento de onda as linhas do espectro elas podem estar posicionadas em outros comprimentos de onda o que que isso significa é aquele problema do funkeiro quando ele tá se aproximando de você ou ele tá se afastando lembra que a gente tinha comentado isso em outras em outras aulas tem o funkeiro tá ouvindo o funk no carro e o funk tem uma batida quando o carro tá se aproximando de você e o funk tem outra batida quando ele quando o carro tá se afastando de você lembra disso isso é chamado efeito Doppler tá então quando um objeto está se aproximando de mim eu vou ter uma determinada configuração de espectro ela vai se deslocar pra um lado as ondas quando um objeto está se afastando de mim ele vai se deslocar pra um outro lado na prática na prática na prática o que que a gente utiliza isso em astronomia tá se as linhas de espectro de um determinado elemento que eu observo no objeto do hidrogênio do hélio qualquer coisa né estão se deslocando para o lado vermelho do espectro significa que esse objeto está se afastando de mim é o inverso né mas é a mesma coisa que a gente tá fazendo com relação ao funkeiro né eu tô vendo o funkeiro se afastando então a batida vai ficando com um ritmo diferente né então seria o contrário eu a partir da batida do funk eu consegui identificar se o funkeiro tá se aproximando ou se ele tá se afastando percebe tá é que você vê o carro andando então você não faz você sabe se ele tá se aproximando se ele tá se afastando porque você tá vendo o carro né se aproximando mas se você não tivesse vendo se você só tivesse ouvindo né seria essa a ideia você só com a batida do funk você conseguir saber se o cara tá se afastando ou se ele tá se aproximando tá então é isso que a gente faz em astronomia né só com a o deslocamento das linhas do espectro né se ela tá indo pro vermelho ou se ela tá indo pro azul eu sei se o objeto tá se afastando ou se ele tá se aproximando de mim tá então se o objeto está se afastando de mim se ele tá se ele tá né exibindo esse deslocamento para o vermelho significa que ele está se afastando de mim e se ele exibir um deslocamento para o azul que não tem nessa imagem mas seria possível né se ele está exibindo um deslocamento para o azul significa que ele está se aproximando de mim tá esse deslocamento para o azul e deslocamento para o vermelho a gente utiliza os termos de blue shift e red shift em inglês né então deslocamento para o azul se um o espectro de um elemento que eu captar de uma galáxia qualquer coisa né se tiver se aproximando se tiver um desvio para o azul significa que esse objeto tá se aproximando de mim se eu tiver um desvio para o vermelho significa que ele está se afastando de mim então existem objetos que eu consigo perceber né a partir do deslocamento do espectro dele que eu consigo perceber que está se aproximando de mim né que é o caso da galáxia Andrômeda a Andrômeda a galáxia de Andrômeda quando ela foi identificada observou-se que ela tinha um desvio para o azul ou seja Andrômeda está se aproximando da Via Láctea ó professora não pode ser a Via Láctea que está se aproximando da Andrômeda sim a recíproca também é verdadeira mas como a gente sabe que a Via Láctea tem mais massa do que Andrômeda então é a Via Láctea que está puxando Andrômeda mas poderia ser né é a Via Láctea que está andando em direção à Andrômeda poderia tanto faz o importante é a ideia de que a distância entre as duas está diminuindo ou seja elas estão se aproximando tá no contexto geral no cúmputo geral do universo dos objetos que nós conhecemos tem objeto que está se aproximando de nós tem tem objeto que está se afastando de nós tem mas a maioria dos objetos que a gente conhece está se afastando de nós tá isso é o primeiro indício né do que a gente chama de teoria do universo em expansão ok então é como se fosse um tiroteio assim né começa a ter uma multidão ali e começa o tiroteio todo mundo começa a correr né algumas pessoas vão correr pra perto de mim vão mas no geral a maioria vai se afastar né vai se afastar da fonte que seria ali o tiroteio no meio da 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 multidão tá então temos objetos que estão se aproximando de nós mas a maioria do que a gente conhece está se afastando tá exibe deslocamento para o vermelho e esse deslocamento pro vermelho é tanto mais forte quanto mais distante está o objeto ou seja objetos que estão mais distantes de mim correm mais rápido do que os objetos que estão próximos de mim quem está próximo de mim tem um movimento mais lento quem está distante de mim tem um deslocamento mais rápido tá outro tópico aqui mudando um pouquinho de assunto outro tipo de galáxias que nós temos também são as chamadas galáxias ativas que a gente pode utilizar a sigla de NAGS NAGS significa núcleos ativos de galáxias quem são as galáxias ativas são galáxias cuja emissão é dominada por processos não térmicos o que que quer dizer isso a luz que elas emitem elas emitem luz visível claro mas elas não emitem somente luz visível e nem é a luz predominantemente emitida por essas galáxias então elas emitem outros comprimentos de onda se você tira uma foto da Via Láctea da Andrômeda alguma coisa assim foto da Via Láctea a gente não consegue tirar porque a gente está dentro dela mas de outras galáxias tira uma foto da Andrômeda o que você está vendo ali é luz luz visível aquela comprimento de onda ali que vai do violeta até o vermelho luz visível mas existem outros comprimentos de onda que o ser humano não vê e que as galáxias podem emitir também o rádio raio-x micro-ondas raio-gama infravermelho ultravioleta whatever um monte de comprimentos de onda que a matéria pode emitir essa energia então não necessariamente uma galáxia tem que emitir toda essa energia no visível ela pode emitir em muitos outros comprimentos de onda e elas efetivamente fazem isso toda a matéria emite todo tipo de energia você emite raio-x mas não é a sua emissão principal mas existem galáxias que tem que a sua emissão principal não é o visível é o infravermelho é o ultravioleta é o raio-x são outros comprimentos de onda então essas é que são as chamadas galáxias ativas então se você tira uma foto dessa galáxia ela é brilhante ela é brilhante só que tem muito mais energia em volta dela que você não consegue ver você só conseguiria ver se fosse com objetos com instrumentos no caso que captam isso que não é somente a luz visível você consegue captar o rádio consegue captar o raio-x você sabe que tem muito mais energia ali em volta dessa dessa galáxia por que que elas emitem nesses comprimentos de onda mais estranhos assim porque a luz delas não é formada essa emissão de luz delas não é formada pelas estrelas propriamente que ela tem e sim pela movimentação do gás em volta delas tá então o gás em torno o gás dessas galáxias se movimenta muito rápido muito 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 mas muito muito rápido mesmo né e a energia cinética do movimento desse gás é que faz toda essa emissão de energia ou seja não são as estrelas que estão emitindo energia é o movimento do gás você tem uma noção né da quantidade de movimento que esses que esses bichos têm tá elas têm uma luminosidade superior a 2,5 vezes 10 a décima luz luminosidade solares aqui zoou o simbolozinho né mas é luminosidade solares ou o equivalente a 100 vezes pelo menos a Via Láctea as NAG são pequenas né tem o tamanho de 1 dia luz tá ou seja o sistema solar né algo do tamanho do sistema solar ou algo um pouco maior do que o sistema solar pensa um negócio ter 100 vezes a luminosidade da Via Láctea sendo um pouco maior do que o nosso sistema solar absurdo né mas sim são objetos de uma quantidade colossal de energia eles são variáveis ou seja eles piscam né tem variações de luminosidade em períodos de meses semanas ou dias né então tem dia que tá mais luminoso tem dia que tá menos como se fosse mais instável assim né vai piscando né então olha que objetos bizarros que são que são os nages são objetos pequenos extremamente luminosos com luminosidade que predomina em outros comprimentos de onda que não os visíveis né são variáveis eles são piscantes né eles tem também um contraste muito forte né de brilho entre o núcleo e a periferia ou seja um núcleo extremamente brilhante muito muito você pega galáxias comuns assim né tal você tem um núcleo mais brilhante do que a periferia mas tipo no caso dos nages esse contraste é muito maior né os núcleos são realmente muito 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 brilhantes tá e eles são objetos muito distantes também de nós né de pelo menos 430 milhões de anos-luz de distância relembrando quando eu falo que um objeto está a 430 milhões de anos-luz de distância de mim significa que eu estou vendo a luz desse objeto como ele era 430 milhões de anos-luz de distância de nós professora tem nages perto da gente perto assim né menos de 100 milhões de anos-luz não não tem todos eles bastante distantes então se eles são distantes de nós e não tem perto o que que isso pode indicar né lembra quanto mais perto da gente mais recente ele é né se eles são distantes e não tem nages perto da gente assim significa que eles não estão mais sendo produzidos né se tivesse nages perto da gente seria que eles são recentes então o universo está continuamente produzindo eles não não vemos isso né então a gente são um tipo de objeto que a gente observa de uma determinada época do universo né e atualmente não mais o que é interessante a gente pensar né que a gente pensa no universo como se ele fosse eterno assim né que ah ele está sempre produzindo as mesmas coisas né está sempre acontecendo as mesmas coisas no universo e não né a gente tem objetos que aconteceram numa época do universo e depois não acontecem mais ou seja existe uma evolução também dentro do universo bem louco isso né ou seja não existe uma homogeneidade assim as coisas não acontecem desde sempre que nem aqui na terra todo ano tem primavera, verão, outono, inverno e isso vai sempre se repetindo né não os eventos no universo não vão sempre se repetindo é claro que eles acontecem muito né mas a ideia é de que tipo tem coisas que acontecem durante um tempo e depois não acontecem mais né foi aí o caso da produção dos nags né foram produzidos durante uma época do universo e depois parou ou seja os eventos no universo eles são eventos históricos né eles não são propriamente cíclicos vamos dizer assim né está sempre acontecendo não né eles acontecem em uma época e depois podem parar de acontecer ou seja existe uma evolução dentro da história do universo tá um exemplo de uma NAG que é uma galáxia chamada Galáxia Zeifert tá então é um núcleo muito brilhante né e uma periferia também bastante brilhante só que é uma imagem em falsa cor né que você pode ter aqui né raio-x né raio infravermelho né que você não veria isso no visível mas com computação gráfica você consegue transformar isso numa imagem visível tá outros exemplos né uma Belli-Lakert e outra aqui que é uma rádio-galáxia né que ela emite em rádio isso daqui é uma imagem em falsa cor né então você tem o núcleo da galáxia aqui mas você tem ela emitindo em dois lóbulos aqui de ondas de rádio tá isso você não vê no visível isso aqui você tem com computação gráfica pra você transformar essa energia em rádio transformar isso em cor então que bicho estranho é esse um tipo de nags um tipo de galáxias ativas são os quasares tá de onde é que vem esse nome de quasar tá o nome quasar é mais ou menos temos uma abreviação né um acrônimo da expressão quasi-estelar radio source em inglês significa fonte de rádio quasi-estelar quasi-estelar que negócio seria isso de uma quasi-estrela como é que um negócio pode ser uma quasi-estrela né explica-se né quando eles começaram a ser detectados né na década de 40 a gente observava que eram objetos muito grandes pra ser uma estrela porém muito pequenos pra ser uma galáxia então ficou esse meio esse limbo assim né será que é uma estrela será que é galáxia é muito pequeno pra ser estrela mas é muito é muito grande pra ser estrela mas é muito pequeno pra ser uma pra ser uma galáxia então deram esse nome aí é uma quase estrela né e emitindo né no comprimento de onda do rádio tá então os quasares eles são emissores né de ondas de rádio tá os quasares eles são objetos extremamente luminosos né tipo várias 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 via lácteas no tamanho do sistema solar então é muita energia mesmo né e velocidade estão a distâncias da terra tipicamente né de 750 milhões de anos luz né não temos quasares mais perto do que isso da terra então é a partir aí os mais próximos que foram identificados na década de 40 né estavam a 750 milhões de anos luz de nós e movendo-se a velocidade de 17 mil quilômetros por segundo a velocidade de afastamento deles da terra lembra que a luz viaja a 300 mil então 17 mil quilômetros já é uma velocidadezinha boa né então a partir daí a partir da década de 40 fomos identificando outros objetos semelhantes a esses primeiros aí identificados essas quasestrelas né formando essa categoria aí de nags que são os quasares né e aí conforme a gente vai evoluindo os nossos telescópios a gente vai identificando objetos cada vez mais distantes e esses objetos são cada vez mais distantes eles têm uma velocidade de afastamento então cada vez maior né então hoje a gente conhece quasares que se movem a 30% da velocidade da luz cara esse negócio é muito inimaginável assim é muito veloz assim nenhum objeto material que a gente conhece por próximo assim nosso né tem esse tipo de velocidade de afastamento né e as distâncias aí de 2 bilhões 3, 4, 5 bilhões de anos-luz já identificamos quasares de até 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra ou seja a gente está vendo o que eram esses objetos 13 bilhões de anos atrás agora olha que interessante assim como nós não conhecemos não existe quasares com menos de 750 milhões de anos-luz de distância de nós né também não conhecemos quasares com mais de 13 bilhões de anos-luz de distância de nós é possível que a gente venha conhecer futuramente né quasares com mais de 13 bilhões de anos de distância de nós sim é possível mas já faz um bom tempo que a gente está pesquisando e não encontrou tá então isso nos leva a crer o que né se nós não temos quasares com menos de 750 milhões de anos-luz significa que de 750 milhões de anos atrás para cá eles não foram mais produzidos correto então se a gente não encontra quasares com mais de 13 bilhões de anos significa que eles também não foram produzidos antes disso né senão a gente veria né um quasar mais antigo do que isso faz um tempo que a gente está procurando e não está não está encontrando então isso nota né mostra que realmente parece né que o universo tem épocas né tem períodos em que ele está produzindo alguma coisa e ele para de produzir ou então ele começa a produzir numa época e depois né continua até parar uma determinada época tá que bicho é esse que que são os quasares né então eles sim são né objetos muito pequenos muito luminosos né e variáveis né e que a eles eles são é a energia deles é processo não térmico ou seja a energia cinética ali do gás girando em torno dele cara mas para você conseguir né essa quantidade de energia com o gás girando né é uma energia cinética colossal portanto isso tem que ser um giro muito veloz né esse gás girando ali em torno né de um núcleo de uma forma muito veloz se é uma quantidade grande de gás né girando em torno de um ponto ali muito veloz isso significa que esse ponto central é uma fonte de gravidade muito grande correto qual é a única entidade né do universo que a gente consegue conceber que teria essa quantidade colossal de gravidade para fazer esse gás se movimentar né a uma velocidade tão extraordinária assim um buraco negro né é a única coisa que a gente consegue é a única hipótese que a gente consegue levantar tá então com isso qual é a conclusão que a gente chega né o que que são os nags né o que que são os quasares né são buracos negros super massivos que atraíram gás e poeira para o seu entorno e esse gás e poeira tá girando mas eles foram formados só numa época do universo ô professora mas as galáxias também não tem um buraco negro no seu centro tem e as galáxias são grandes né são e os quasares são pequenos né são mas eles tem a mesma estrutura né é gás e poeira girando em torno de um buraco negro sim né e os quasares eles são antigos ou seja como as coisas eram no passado né sim será que os quasares então são as primeiras galáxias quando elas começaram a se formar sim né então o que a gente observa dos quasares né a conclusão que a gente chega hoje é que se é a mesma estrutura né se assim como os quasares as galáxias também são né nuvens de gás e poeira girando em torno de um buraco negro a grande diferença é que os quasares eles são pequenos e são antigos ou seja eles são os embriões das galáxias então quando a gente está observando um quasar a 13 bilhões de anos luz de distância de nós o que a gente está observando como era as galáxias 13 bilhões de anos atrás ou seja quando elas estavam se formando tá então de alguma forma no universo começaram a surgir esses buracos negros super massivos que foram aglutinando matéria e aliás precisava né porque essa aglutinação tamanha de matéria pensa a quantidade de matéria que tem a Via Láctea né pra aglutinar toda essa quantidade de matéria girando em torno de um único centro só poderia realmente ser um buraco negro né o que mais né só a autogravidade das estrelas não seria suficiente pra pra isso tá então a conclusão que a gente chega né é o que isso é que são os nags são as galáxias quando elas estavam se formando ó professora mas como é que surgiram então esses buracos negros super massivos esse é um grande enrosco que a gente ainda não conseguiu resolver e se a gente sabe ah mas buraco negro super massivo né são estrelas né que morrem e tal e vira buraco negro aquele papo todo cara mas um buraco negro de dois milhões de massas solares né será que tem estrela que faz um negócio desse então essa é uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu resolver né como foi que formou esses buracos negros super massivos que depois vão virar quasares que depois vão virar galáxias isso a gente ainda não conseguiu resolver tá mas o fato que a gente tem é é esse né que essa esses objetos né extremamente brilhantes né extremamente antigos que a gente que a gente observa que são os quasares né eles tem as mesmas estruturas das galáxias então eles são né as galáxias se formando certo bom vamos sair agora e observar o universo em maior escala nós tínhamos visto que as nossas a nossa galáxia né a Via Láctea Andrômeda elas formam um aglomerado chamado de Grupo Local né uma criatividade muito grande assim pra gente dar nome pras coisas né nosso aglomerado de galáxias chama Grupo Local mas existem outros existem outros aglomerados de galáxias que já são conhecidos aí desde o século XVIII né o William Herschel que foi o descobridor de Urano e o Charles Messier né que foi o que fez aquele catálogo ali catalogando Andrômeda inclusive né com o telescópio eles já conseguiram perceber que as galáxias se estruturavam em grupinhos de lá pra cá a gente foi mapeando todos esses grupinhos então a gente sabe que as galáxias elas não aparecem isoladas no espaço né elas estão sempre em grupinhos sempre em grupinhos né todas elas vão se estruturando em aglomerados aí ligados pela gravidade e aí a pergunta né o que que veio primeiro o ovo ou a galinha né a gente sabe que as galáxias quando elas se elas ficarem isoladas né sem contato com outras galáxias sem trocar matéria né sem colidir com outras galáxias elas vão tender a morrer porque vai formando as estrelas dela vai morrendo não vai sendo reposto não vai recebendo matéria de outros outros lugares ela vai né as estrelas vão morrendo não mostrando repostas então a galáxia vai morrer né então né as galáxias que estão próximas umas das outras tem mais chance de sobrevivência né porque elas vão intercambiando matéria elas vão sempre se se ressuscitando né umas às umas às outras né então a ideia é as galáxias se estruturam em gravidade se estruturam em grupinhos né por conta da gravidade somente ou era uma vez no universo que as coisas eram distribuídas mais homogeneamente e foram morrendo aquelas que não tiveram aquelas galáxias que não tiveram contato umas com as outras né ou seja elas primeiro elas se estruturaram e depois sobreviveram ou elas sobreviveram e depois se estruturaram em aglomerados né esse problema do ovo e da galinha mas o fato é que as galáxias se estruturam em aglomerados e a gente sabe também que a matéria luminosa é insuficiente para explicar a intensa atração gravitacional que as galáxias exercem entre si então de novo a gente levanta essa hipótese da matéria escura né que tem alguma outra forma de matéria fazendo as galáxias se atraírem porque só a matéria luminosa não é suficiente para explicar essa atração os aglomerados a gente classifica em aglomerados ricos e pobres conforme a quantidade de galáxias que eles tenham então se é um aglomerado com muitas galáxias nós dizemos que é um aglomerado rico se tem pouca é um aglomerado pobre e também classificamos em regulares e irregulares regulares se as galáxias estão homogeneamente distribuídas nesse aglomerado e irregulares se estão desigualmente distribuídas tá o que a gente observa olha que curioso né em aglomerados regulares de galáxias ou seja em que a matéria está bem distribuída em que as galáxias estão bem distribuídas predominam galáxias elípticas e nos aglomerados irregulares predominam galáxias galáxias espirais o que a gente tinha visto agora há pouco que as galáxias elas mudam de formato elas vão colidindo entre si vão mudando de formato num aglomerado regular é mais provável que ocorra choques de galáxias porque estão mais próximas ali entre si então está mais fácil de acontecer os choques então olha que interessante é justamente nesse tipo de aglomerado que eu vou ter a formação de galáxias elípticas que é como se elas fossem como se as elípticas elas fossem o resultado de intensos choques de galáxias entre entre si tá é complicado a gente estabelecer uma fronteira onde é que começa um aglomerado onde é que acaba outro a gente tinha visto isso quando a gente falou do nosso aglomerado aquelas galáxias mais periféricas será que elas fazem parte do nosso aglomerado ou se fazem parte de algum outro aglomerado mas para isso a gente precisa determinar em torno de quem que ela está em torno de quem que ela está girando outra coisa interessante que nós observamos também quando a gente observa os aglomerados de galáxias é que os mais distantes os mais antigos eles são muito ricos ou seja eles são muito povoados de galáxias ou seja se eu observo o espaço mais para o passado tipo 8 10 12 bilhões de anos-luz atrás as galáxias eram mais próximas observa que os aglomerados eles são mais densos esses mais antigos como se as galáxias tivessem sido mais próximas entre si no passado né e hoje elas estão ficando mais distantes entre si né seria uma outra evidência de que as coisas estão se afastando no no espaço então antigamente as galáxias eram mais próximas a gente observa isso né não é só uma especulação a gente observa isso né que galáxias mais antigas né aglomerados mais antigos ou seja mais distantes de nós as galáxias estão mais próximas ou seja no passado elas efetivamente eram mais próximas entre si professora será que os aglomerados também se aglomeram sim aglomerados de galáxias também se aglomeram para formar super aglomerados né nós fazemos parte de um super aglomerado chamado de super aglomerado local a gente tem o nosso aglomerado que é chamado grupo local que por sua vez é uma parte do super aglomerado local ou também chamado de super aglomerado de virgem que é composto de 50 aglomerados de galáxias não é 50 galáxias é 50 aglomerados de galáxias que estão indo em direção ao aglomerado de virgem o aglomerado de virgem só ele tem cerca de 2.500 galáxias sim o Carl Sagan estava correto tem mais galáxias no universo do que grãos de areia na terra tá então nós estamos indo né a nossa via láxia o nosso super aglomerado está indo em direção ao aglomerado de virgem porque afinal de contas é um aglomerado de 2.500 galáxias né cara o nosso só tem 30 então a gente é que está indo em direção a eles né e da mesma forma né que as galáxias exercem efeitos de marés de colisões entre si mesma coisa para os super aglomerados também exercem efeitos de marés também exercem canibalismos entre si tá super aglomerado de coma ou da cabeleira né o nosso vizinho que tem aí mais de 3.000 galáxias um super aglomerado apenas pertinho da gente aqui é muito bizarro professora será que os super aglomerados também se aglomeram sim os super aglomerados vão se estruturar em grupos chamados de muralhas de galáxias tá a nossa muralha é chamada de grande muralha nossa que criativo né é a grande muralha CFA2 ou chamada também a muralha da cabeleira né que é composto pelo super aglomerado de Hércules que a gente faz parte super aglomerado da cabeleira e o aglomerado de leão se você for pegar como é que é o formato né do universo sabe bucha vegetal né bucha vegetal que pede ter os filamentinhos assim a maior parte delas é espaço vazio assim né mas tem aqueles filamentinhos assim todo estruturado tudo emaranhado aquilo é o formato do universo tá vocês nunca mais vão ver uma bucha vegetal com o mesmo olhar né então é assim que se estruturam as galáxias no universo né como se fossem fiozinhos né ligados entre si mas não é um fio né todas as galáxias todas juntinhas assim né parece que é um fiozinho espaços vazios entre entre elas né então a nossa grande muralha ela tem um comprimento de 500 milhões de anos luz uma altura de 200 milhões de anos luz e uma espessura de 15 milhões de anos luz então ela é comprida alta mas ela é fininha né tem uma espessura pequenininha por isso que é um muro tá professora será que o super as muralhas de galáxias também se aglomeram sim formando os complexos de super aglomerados de galáxias isso daqui aqui é o nosso universo próximo assim tá essa estrutura aqui pessoal que é o nosso chamado complexo de aglomerado piscetus né peixe baleia que é o nosso super aglomerado tem um bilhão de anos luz de diâmetro tudo isso daqui assim tá isso daqui é o universo mais próximo nossa essa é a aparência geral do universo botei a setinha né você está aqui tá somos nós aqui né o super aglomerado de hidra tá minto virgem hidra é esse daqui né esse aqui é o super aglomerado de virgem é onde nós estamos tá então esse é o jeitão né realmente a a bucha vegetal né a aparência do nosso universo né regiões mais vazias né menos povoadas de galáxias que nós chamamos de vazios né então vazio do microscópio vazio de capricórnio vazio da coroa boreal vazio do cão maior tá entre meados de regiões mais povoadas de galáxias que vão formar esses filamentos aqui envolvendo essas regiões menos povoadas tá essa é a aparência do universo em grande escala professora será que os sul complexos de super aglomerados também se aglomeram não tá ao que parece o nível de organização do universo para por aqui tá ou seja saiu dessa escala de tamanho dessa escala de um brilhão de anos luz né mais distante do que isso se você for olhar o universo em maior escala você não vai ver mais grandes mudanças de aparência o que quer dizer se eu tô olhando o universo em menor escala eu consigo ver regiões mais povoadas ou regiões menos povoadas se você conseguir olhar pela sua janela agora dá pra você fazer esse tipo de exercício né você tem uma planta na sua casa você consegue ver as folhas dela correto você consegue ver cada uma das folhas de uma planta que tá dentro da sua casa que tá próxima de você agora se eu olhar pro morro e você vê ali o morro coberto de vegetação você já não consegue mais ver as folhas correto você só vê um tapete verde mas as folhas individualmente você não consegue ver mais né é isso que eu quero dizer né você observando o universo em grande escala uma distância maior você já não consegue mais ver um nível de detalhamento significativo é como se fosse tudo uma coisa só como se tivesse tudo uma aparência só tá é assim que se estrutura o universo em grande escala você não vê mais né uma distribuição diferenciada de matéria não importa pra onde você olhe no universo você vai ver aproximadamente a mesma aparência não são as mesmas entidades não é isso tem gente que olha e fala ah então pra qualquer lado que eu olhe eu vou ver uma galáxia de Andrômeda não a galáxia de Andrômeda é uma galáxia só os objetos individualmente eles não se repetem né mas as estruturas a distribuição a maneira como a matéria se distribui no universo em grande escala e em grande escala significa acima de um bilhão de anos luz de distância é homogêneo tá os motivos pra isso a gente vai deixar pra próxima aula quando a gente for falar de cosmologia tá por fim outra coisa interessante que a gente observa também né em relação ao meio intergaláctico né ou seja entre as galáxias o que que tem né entre as galáxias como nós já tínhamos visto né gás poeira e raios cósmicos né então os raios cósmicos são partículas que vão viajando aí a velocidade da luz né temos gás né que é um gás pouquíssimo denso basicamente composto de hidrogênio e hélio que são os elementos mais abundantes do universo porém tem de tudo nesse miolão do universo tem de tudo ferro enxofre silício magnésio neônio oxigênio todos os outros elementos aí que são produzidos dentro das estrelas ou são produzidos dentro de explosões de supernovas né e esse material obviamente né tem movimento né ele vai sendo trocado aí entre as entre as galáxias e temos também o que nós chamamos de radiação cósmica de fundo né tem energia né permeando todo o universo né mas a energia que mais intriga a ciência é a chamada energia de microondas ela tem esse comprimento de onda aqui né 80 centímetros de um milímetro né e é uma forma de energia bastante homogênea né bastante característica né ela tem a temperatura de 2.7 Kelvin né e ela é bem homogênea também distribuída pelo universo ou seja não importa pra que direção você olhe no universo sempre você vai encontrar essa energia de microondas nesta intensidade e aí eu te pergunto como é que é possível existir um tipo de energia que permeia todo o universo se nada viaja mais rápido do que a luz porque eu tô captando luz de um quasar tá a 13 milhões de anos luz de distância de mim né ele não teve aquele brilho desde sempre né então como é que pode existir esse tipo de energia que tá né permeia todo o universo em um universo que até onde a gente sabe é infinito né a velocidade da luz não é infinita mas existe uma forma de energia que permeia todo o universo será que esse bicho viajou mais rápido do que a luz então como pode existir uma forma de energia que permeia todo o universo o que a gente pode pensar se existe algo que faz parte de tudo então esse tudo é uma coisa só né é possível que tudo o que exista no universo teve uma mesma e única origem tá e essa energia aí é um sintoma né dessa mesma e única origem aí que aconteceu aí pelo pelo espaço tá mas isso também é spoiler aí da da nossa próxima aula fechou então crianças né alguma questão referente a esse conteúdo bem louco né eu adoro essas últimas aulas de astronomia dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três fechou então crianças né realmente não tem como a gente ficar procurando universos paralelos né esse nosso universo já tem mistério suficiente pra gente pesquisar tá valeu crianças obrigada obrigada pela presença de vocês bom fim de semana se cuidem e até a próxima aula sobre a entrega do trabalho fala comigo no plantão daqui a pouco cinco horas eu vou entrar em plantão tam tam